Olha o forró de fronte atualizando tudo aí Pra bater nos paredões do meu bracinho Estoura Jorge Produções, bora pra pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com um negócio desses Escuta aí o barulho do bugueiro Essa toca no paredão maracujá Bruno CD de Jurema Norte, estoura aí meu rei Bones, maior gravações, parem de aluguação Ônix do forte, também toca fórum de fronte com força Barenão terrorista, são alto avisações Cadete mal ruado, churrascaria Pedrinhas e limoera show Golfe, prostituto, lima gravações Estoura aí Jorge Produções, bora pra tocar com força na churrascaria Pedrinhas Diego Sou namorada nova, equipe JG Son, dojo gravações Pode falar e vai falando aí Enquanto o povo fala, ela vem atrás de mim Fica de boa, relaxa o coração E ela roda o mundo, mas para no meu colchão Respeita a pressão Olha que o povo quer saber o que que eu fiz com essa novinha Foi banho de língua, foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia Tá apaixonadinha e do banho de... Olha que o povo quer saber o que que eu fiz com essa novinha Foi banho de língua, foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia Tá apaixonadinha e do banho de língua Sou sofisticado, bota e acessora, loja que me veste Santo Espírito Brindes Loja, gente, calçados e morada nova é show Seu é multimarcas Pode falar e vai falando aí Enquanto o povo fala, ela vem atrás de mim Fica de boa, relaxa o coração E ela rola o mundo mais fará no meu colchão Respeita a pressão Olha que o povo quer saber o que que eu fiz com essa novinha Foi banho de língua, foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia Tá apaixonadinha e do banho de língua O povo quer saber o que que eu fiz com essa novinha E foi banho de língua, foi banho de língua Ela tá viciada me ligando todo dia Tá apaixonadinha e do banho de língua Loja, mangueza, marca do garantismo LR, montagem, mora, meu patrão, lendo rock Bado, negão, topo, domingo, latação Lima, gravações, golpe, prostituto Cadete, malrado, também toga, forró de forte com força São atualizações, paredão terrorista Onde, do corte, parede, lugações Maior gravações Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que eles, seu homem, podem te passar feliz E aqui eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas em que a gente não dá certo Quero meter o sorriso, o beijo não me está no pé Sabe, ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Abra a torre e em que o de vocês sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Vou ter gente dar um aviso Você vai sabendo que isso tudo era bem melhor comigo Vai lá que nem eu lhe dar um aviso Você vai sabendo que isso tudo era bem melhor comigo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que eles, seu homem, podem te passar feliz E aqui eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas em que a gente não dá certo Quero meter o sorriso, o beijo não me está no pé Sabe, ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Abra a torre e em que o de vocês sonhou noivar E faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Vou ter gente dar um aviso Você vai sabendo que isso tudo era bem melhor comigo Olha que deixa eu te dar um aviso Você vai sabendo que isso tudo era bem melhor comigo Conteca o chão no Acaraguzinho, meu patrão e chame E o rancho pega de hoje, meu patrão ferreira O M2WN Modos em Cabo Nego do Norte Amor de Misa do Pug Amor e Forte de São Paulo Garno, Garno, Cernino e Garçolão e de Rússia Desse jeito não tem condições, Jordi Grava PH, vamos em Portes Lore a sair, ele foi no futuro Aula da Sontraga, valeu Eu disse, ei maninha, esse porro é aonde? Que a mulher anda tá bebendo igual O som eu disse que é manguinha, esse corró é aonde Que a mulher ainda tá bebendo igual o som e diz Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá Porque minha banda vai tocar, chama a galera que vai dar bom Aumenta o volume porque eu vou passar o som Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá Porque minha banda vai tocar, chama a galera que vai dar bom Aumenta o volume que eu vou passar o som Eu disse que é manguinha, esse corró é aonde Que a mulher ainda tá bebendo igual o som e diz Ei maninha, ei maninha, e é aonde Que a mulher ainda eu quero que diz Eu disse que é manguinha, esse corró é aonde Que a mulher ainda tá bebendo igual o som e diz Ei maninha, esse corró é aonde Que a mulher ainda tá bebendo igual o som e diz E aqui é a bateria Eu disse, ei maninha, esse porro é aonde? Que a mulher ainda tá bebendo igual o zumbi Ei maninha, esse porro é aonde? Que a mulher ainda tá bebendo, eu digo Eu disse, ei maninha, esse porro é aonde? Que a mulher ainda tá bebendo igual o zumbi Ei maninha, esse porro é aonde? Que a mulher ainda tá bebendo igual o zumbi Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá porque minha banda vai tocar Chama a galera que vai de amor, aumenta o bom nome porque eu vou passar o zumbi Eu vou pra lá, eu vou pra lá, eu vou pra lá Eu vou pra lá porque minha banda vai tocar Chama a galera que vai de amor, aumenta o bom nome porque eu vou passar o zumbi Eu disse, ei maninha, esse porro é a mulher ainda tá bebendo igual o zumbi Eu disse, ei maninha, ei maninha, e é aonde? Que a mulher ainda diz, diz Eu disse, ei maninha, esse porro é aonde? Que a mulher ainda tá bebendo igual o zumbi Ei maninha, esse porro é aonde? Que a mulher ainda tá bebendo igual o zumbi Ô não vai se apaixonar que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile, banhão é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver É sua volta, dona, sei lá, vizinho Eu vou bater nos paredores do meu Brasil Bora, Jorge, produção e do rei do forró Carreco do badinho, do do doceps, cê não é trevido Ô juradão te vi, machuquei por minha marra Vejei no seu shortinho, com a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Olha o barro, eu dei Vou juradão te vi, machuquei por minha marra Vejei no seu shortinho, com a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Ô não vai se apaixonar que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver É só botar, dona, sei lá, vizinho Mas não vai se apaixonar que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver É só botar, dona, sei lá, vizinho Bora, meu patrão, sou a multimarca do Candidé Pizzaria do Chiqueiro Pintra e Vitória em Fortaleza Meu patrão, tô um homem de aquelas robes, serve vidros Ô juradão te vi, machuquei pro me amarra Vejei no seu shortinho, com a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Ô juradão te vi, machuquei pro me amarra Vejei no seu shortinho, com a cara de malvada Se aproximou de mim, como quem não quer nada Eu só falei assim Ô não vai se apaixonar que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver É só botar, dona, sei lá, vizinho Mas não vai se apaixonar que eu só quero fuder Sarra, sarra aqui no baile que amanhã é tchau, bebê Pede que eu vou te dar, mas não vai se envolver É só botar, dona, sei lá, vizinho Bora, meu patrão, Diego Paredão, Pikachu Em São Paulo, estou Bado, Tubarão, Espetinho do Leandro Louco Patrick P. Camoral Bora, loja, manguezão, a marca do caranguejo L.R. Montaz, meu patrão, Leandro Roque Bruno C.D. de Rio Negro Norte Ismael Gravações Parei de alugação Onyx Sucote Parei do terrorista Oi, o forró de fronte atualizando tudo com o Duca Pega Equipe Jogessor O Fimigarista Carrega do Vodim Tudo alto serve Paguei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor A culpa das amigas, mente fraca que incentivou Não vem jogar sua amiga, que a culpa é sua Mas tu que preferiu ficar aí pela madruga Tu que preferiu ficar aí pela madruga Prepara, moleque, que o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se encher Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque tua amiga eu vou sarrar Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Bora meu patrão, Diego, Paredão, Pikachu, em São Paulo é show Lá do Tubarão, Espetinho, Leandro, Louco Para trigo e P.K. Moral, Bora, Everson, meu rei Mas dei uma atenção pra ela, mas ela não deu valor A culpa das amigas, mente fraca que incentivou Não vem jogar sua amiga, porque a culpa é sua E tu que preferiu ficar aí pela madruga Tu que preferiu ficar aí pela madruga Prepara, moleque, que o bailão vai começar Tu não deu valor e agora vai se encher Porque tua amiga eu vou sarrar Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque tua amiga eu vou sarrar Porque tua amiga eu vou sarrar Porque tua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Como é meu patrão, Rimax, Impulgações Pizzaria do Chiqueiro Vem drive top de Fortaleza o melhor Meu patrão, Tom Homem de Aquilax Também tá comigo Ó, Sede, Bixas, Show Céu tá trevido, paredinho, mais sabor Bora, Iago, Bixas, Morada Nova Diogo, Cedês, Lima, Gravações Olha quem disse que eu quero andar Quem disse que eu tô com saudade Quem disse que eu tô sofrendo Tá mentindo Quem me balança é meu paredão A vida de solteiro eu não troco mais não Tô no controle da situação Mas se eu beber Viro beber e mando pro teu colo O eu te odeio, o bicho eu te adoro O meu orgulho vai se pegar o peco O bicho sem palavra é homem mesmo Viro beber e mando pro teu colo O bicho eu te odeio, o bicho eu te adoro O meu orgulho vai se pegar o peco O bicho sem palavra é homem mesmo Olha quem disse que eu quero andar Quem disse que eu tô com saudade Quem disse que eu tô sofrendo Tá mentindo Quem me balança é só meu paredão A vida de solteiro eu não troco mais não Tô no controle da situação Mas se eu beber Viro beber e mando pro teu colo O eu te odeio, o bicho eu te adoro O meu orgulho vai se pegar o peco O bicho sem palavra é homem mesmo Viro beber e mando pro teu colo O bicho eu te odeio, o bicho eu te adoro O meu orgulho vai se pegar o peco O bicho sem palavra é homem mesmo Alô meu patrão, chiquão, pede para o bug Açaí da hora, senhor, o bicho eu te adoro O bicho eu te adoro O bicho eu te adoro Mas é claro que não, se meu coração ainda tá com ela Ai, que saudade daquele beijinho dela Ai, que saudade daquele cheirinho dela É, parece que depois de muito tempo de relacionamento E fica a todo momento A gente terminou em cada um pro seu lado Você aí feliz e eu aqui largado Na mesa de um bar eu virei um casco E meus amigos me perguntam até onde se eu tô bem E eu respondo, é claro Mas é claro que não, se meu coração ainda tá com ela Ai, que saudade daquele beijinho dela Ai, que saudade daquele cheirinho dela Mas é claro que não, se o amor da minha vida tá amando outra pessoa E eu bebendo, sofrendo e chorando à toa E eu bebendo, sofrendo e chorando à toa Ai, ai, assim tá doendo demais É, parece que depois de tanto tempo de relacionamento E brigas a todo momento A gente terminou cada um pro seu lado Você aí feliz e eu aqui largado Olha aqui na mesa de um bar eu virei um casco E meus amigos me perguntam até onde se eu tô bem Assim tá doendo demais Estamos juntos Léo Gordinho, forró de fronte Que Deus abençoe, meu cantor Eita, pedi em Anivã Mais um no Brasil Estourou, estourou papai Levei estúdio, moro cadastral Sérgio e divulgações O Hélio do Cardoso e divulgações E Maxi Vigações Jardão e divulgações Olha o forró de fronte Eu comprei carro importado Cavalo de um milhão E aí, só me chamando de raperoa de edação Com isque-rede-bu, lotado de mulher Com curso cheio de dinheiro Eu pego as cada que eu quiser Vou sair pra lá, mulher Vou sair pra lá, mulher Agora o jogo virou Sou eu que não te quer Vou sair pra lá, mulher Vou sair pra lá, mulher Agora o jogo virou Sou eu que não te quer Bora, Maxi Vigações Olha quando eu não tinha nada Olha você, não olhava assim Passava rebolando, tirando o olhar de mim Chegou pra dar o melhor Eu sei sempre vaqueiro Falou que pra casar Só queria o fazendeiro Mas uma gatelinha Que também começa a beber Eu tive ideia, gostei Ganhei na Mega Sena Eu vou bregar o importado O cavalo de um milhão E aí, só me chamando de rocker Na genação Com isque-rede-bu, lotado de mulher Com curso cheio de dinheiro Eu pego as cada que eu quiser Eu vou bregar o importado Olha o cavalo de um milhão E aí, só me chamando de rocker Na genação Com isque-rede-bu, lotado de mulher Com curso cheio de dinheiro Eu pego as cada que eu quiser Vou sair pra lá, mulher Vou sair pra lá, mulher Agora o jogo virou Sou eu que não te quer Ou sai pra lá mulher, ou sai pra lá mulher Agora o jogo virou, sou eu que não te creio Agora o Hélio do Cabo Helipotos Anjo, Peroni, Ojo, Bora, Ferreira Alexandre, Rupo, Techo Sérgio Marquinhos, Javi, Bora, Conceito Óbvio, Sérgio, Vindro Olha quando eu não tinha nada, olha você não olhava assim Passava rebobando, tirando com nada em mim Olha, chegou a me alvilhar, por eu ser simples vaqueiro Falou que pra casa, só querido, mas é medo Mais uma gatelinha que já vem com o meu problema Eu tive ideia, postei, ganhei na Mega Sena Eu comprei carro importado, carro a noite, um milhão Já estão me chamando de vaqueiro, a geração Um whisky, Red Bull, lotado de mulher Com bolso cheio de dinheiro, eu pego as notas Eu comprei carro importado, era carro a noite, um milhão Já estão me chamando de vaqueiro, a geração Um whisky, Red Bull, roida, lotado de mulher Com bolso cheio de dinheiro, eu pego as notas Agora o jogo virou, sou meu que não te quer Agora o jogo virou, sou meu que não te quer Agora já que é o ponto da pizza Alô, teve de hoje, Alex Esquinabá Amor, Ramon e Ford Vem de Panburg A saída mora em Rússia Meu parceiro e a noz Mare não faz sabor Lima, gravações Fogo e prostituto Vá do negão, ele boeiro Churrascaria Pedrinha Olha que a gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Olha que sentimento é mais gostoso que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros laços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou brigar Juro, não queria me machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Vai pra dar certo essa minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Joga, perceba, melhor de cena, meu companheiro Bora meu padrão, já foi do arte, é coxa, nego Sambra multimarcas, pizzaria do chiqueiro Bora meu padrão, já é do silva, cabelo, ele é de russa Olha que a gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei Olha que sentimento é esse mais gostoso que você me dá Não posso me enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viaja em teu corpo Seu cheiro é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando acaba tudo e o vazio vem Eu vou pros laços de outra pessoa É ela que eu amo, não vou brigar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição É ela que eu amo, não é você Eu vivo com ela, mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é tipo droga e eu sou dependente Essa toca no golpe, garixa, carreta do bodim Bora meu padrão, Dudu alto, segue-se Céu da Trevino, pare não é sabor Iago Mix, morada nova, bora de ouro CD Lima, gravações, golfe, prostituto Fado, negão, todo domingo a mandação é show Cadê de malvado, são as atuas ações Pare não terrorista, com isso do monte Amarra ou desata esse dor Ou a gente se assume Ou a gente fica só Ou já passou da paz e disse é só um love e tchau Já passou da paz e de mim na satisfação Eu não aceito mais entrar só no seu quarto e não no coração Vai ser a queda Se não mudar eu vou dar mesmo a moeda Se você for sair, eu vou sair também Se você for beijar, vou beijar também Vou prestar os dois Não prestar ninguém Se você for sair, eu vou sair também Se você for beijar, eu vou beijar também Vou prestar os dois Não prestar ninguém E amor, nem pedindo, não me faz ver Ele é de vontade, meu padrão Leandro Roque Vou prestar uma marca do carangueiro O Leonardo Bix, meu parceiro JGSU, Jode Prostum Ou amarra, ou desata esse dor Ou a gente se assume Ou a gente fica só Ou já passou da paz e disse é só um love e tchau Já passou da paz e de mim na satisfação Eu não aceito mais entrar só no seu quarto e não no coração Vai ser aquela, se não mudar eu vou dar mesmo a moeda Se você for sair, eu vou sair também Se você for beijar, eu vou beijar também Não presta os dois, não presta ninguém Se você for sair, eu vou sair também Se você for beijar, beijar também Não presta os dois, não presta ninguém É o parceiro, palmo e forroceiro Bora pro DM, pidas, também tamo junto Dois gravações, golpe ficarista Tudo logo serve-se, carreta do bote Alô, mão de céu, tanto e rindo Pare, não vai sabor Lima, gravações, golpe, corte e tudo Churrascaria, pedrinhas, pago, negão Cadete, mal, maldão, são atualizações Transportou swing, olha o forró de fronte Te deixar maluca, te deixar sem nada Te deixar sem bala, eu tenho certeza que sem me fica sem graça Quando o tesão passa, eu vejo que amo mais o dinheiro que ela E me na cavala, vou precisar de uma cela Essa bunda chama, tem socorro da favela Tô te esperando, eu já voltei mais de uma vela É a minha distração Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te negro, se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir Na minha hora eu vou sumir Tem muita grana, me esperando eu te Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te negro, se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir É a minha hora eu vou sumir Tem muita grana, porta pra descer Sofisticada, moda e acessória Olha que me veste, bora meu patrão é Newton Santo, expedito, brinde, eslórdia, jim, calçada Sem morada, nova é show São Paulo de marcas Olha que eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te negro, se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que me decidir Na minha hora eu vou sumir Tem muita grana, me esperando Olha que fala, o que te machuca O sol pra na sala, te deixar maluca Te deixar sem nada, te deixar sem pala Eu tenho certeza que sem me ficar sem caça Quando o presão passa Eu vejo que amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala, vou precisar de uma cela Essa bunda chama que sou por toda favela Tô te esperando, eu já voltei mais de uma vela É a minha distração Olha que eu tenho que decidir Se eu desapego, se eu te negro, se eu vou te levar daqui Olha que eu tenho que decidir Em minha hora eu vou sumir, tem muita grana me esterando, não posso seguir Olha que eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nevo, eu vou dar bala aqui Olha que eu tenho que me decidir, em minha hora eu vou sumir Tem muita grana me esterando, é Loja Manguesa, marca do caranguejo, bora meu patrão Leandro Roque LR Montaz, é show, estourou, Diego Sonho, Morada Nova Equipe Jogas, Gesson, hoje gravações, novo e vingarista Carrega do body, do do alto sexo, pizzaria do chiqueiro Vem, drive, tome, fortaleza, Jairo Silva, cabeleireiro de Russo, é show Vai junto, está no nosso repertório, forró de fronte, paulinho, forrozeiro Bruninho e bebidas, meu parceiro do povo de arquirais Não custa nada você me atender, tô precisando falar com você Já tem duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando, já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, me diz onde você tá Me diz aí que eu vou correndo te encontrar Pelo amor, se atrapalhei a sua vida Retorna minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, alô, o que que custa você dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Te juro nunca te fazer sofrer Olha que não custa nada você me atender Eu tô precisando, olha, falar com você Olha, já tem duas horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus, me diz onde você tá Que eu vou correndo aí te encontrar Olha, perdoa, amor Se atrapalhei a sua vida Eu tô na minha ligação perdida Alô, atende o telefone por favor Alô, alô, o que que custa você dizer alô Alô, atende o seu amor, o seu bebê Olha, te juro nunca te fazer sofrer Marcelo Floresta do Sul, Alô, Jair, Alô, Jando Filé Marcelinho Multimarca, Leandro Loco Cristiano Pado Tubarão Pado Loco, Chora Riva Tomado no Paredão Alô, Tende, sem nada Cinturinha, Tê, Senhor Cê, Berlim, Umbro, Bahamas, Uá Jaca, Bateria, J, J, Cereais, Mercadinho Olha o forró de fronte aí Essa toca no paredão terrorista, show Bora, patrãozinha, coxa, né? Olha, eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando Cumprimento em você e eu Sei que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar o meio cê Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Bora, meu patrão, Robson, R, Vítio, Cê, Cortaleza, Show J, P, Celso, Ué, Multimarcas Bora, Dom, Andor, Quiraz, Acocha, né? Olha que eu tô desenhando a nossa rota E acho que você não percebeu Não sou pintor, mas tô pintando O clima entre você e eu Tem que seu coração não é policial Mas ele me prendeu E já que tô preso, deixa eu ser culpado Por roubar o meio cê Quero ser condenado E no lugar das algemas usar aliança Com seu nome gravado Eu quero ser condenado Sem direito a pagar fiança Eu juro te amar e morrer do seu lar Varedão, Pikachu, em São Paulo Bora, meu patrão, Diego Vado, Tubarão, Espetinho, Leandro, Louco Bora, tênis, sem nada Galera do Esquina, zero grau Em São Paulo, a melhor que tá tendo é show Patrick, PK, Moral Bora, Jorge, Produções Diego, Sonho, Morada, Nova Equipe, Jovem, Gesson Conjo, Gravações Vão, Vivi, Garista Bota mais uma PH Segura o forró, patrãozinho Olha o fundo Mas isso é fundo Os isso aqui é sururo Na casa de seus eróis A noite foi ficando quente Foi ficando quente Foi ficando quente Foi ficando quente A noite foi ficando quente Foi ficando quente Foi ficando quente Foi ficando Eu tô num lugar errado O que é que eu vim fazer aqui? Isso é fundo Olha na casa de seus eróis Olha na todo Isso é fundo Isso aqui é sururo Na casa de seus eróis Olha na todo Mas isso é fundo Isso aqui é sururo Na casa de seus eróis Olha na todo Mas isso é fundo Isso aqui é sururo Na casa de seus eróis Olha na todo Olha na todo Ele é em vontade Meu patrão Leandro Rop Você, você De rolê com as colegas E só com as colegas E só com as colegas Olha aqui Você, de rolê com as colegas E só com as colegas A noite foi ficando quente Eu tô no lugar errado, o que que eu vim fazer? Isso é um dono, isso aqui Olha na casa de seu Zé, olha na todo mundo Isso é um dono, isso aqui Olha na casa de seu Zé, olha na todo mundo Isso é um dono, isso aqui é sururo Na casa de seus erros, olha, tá todo mundo Isso é mundo, isso aqui é sururo Na casa de seus erros, olha, tá todo mundo É o patrão Cristiano Barra e Tubarão de São Paulo Centro, Lima, Armafá, Cinto e Atexão Bora, Denis, Sem Nada, Romano do Paredão Jola, Ripa, Barra do Louco, meu patrão Leandro Louco Marcelinho Multimídia, Jair Caloiga do Filé Marcelo do Paredão do Sul, Vim Nove, suei, vidro